Olá, amigos. Saudações cordiais e votos de paz. Bom encontrá-los de novo. E bom saber que nós estamos, todos nós, sempre com o pensamento voltado a alguma coisa que seja empreendedora, alguma coisa que seja boa para a existência nossa, o ser humano, em regime, naturalmente, de provas e de expiações, que nos torna, muitas vezes, pessimistas diante da vida que se desdobra, além da nossa visão. Muita gente deve se lembrar de um companheiro que já está no mundo espiritual, Amazonas Hércules. O Amazonas morava na colônia Curupaiti e laborava na casa espírita que fica naquela colônia. E ele tinha um costume, que era de escrever cartas, que as pessoas colocam os nomes e, muitas vezes, colocam o endereço também das pessoas, num caderno para as orações, e ele, então, pegava aqueles papéis e, quando tinha o endereço, ele escrevia cartas, cartas consoladoras, cartas fraternas, estimulando, colaborando, incentivando a criatura, porque se o nome estava ali, é porque a pessoa estava passando por um problema, por um regime de sofrimento, que ele procurava minimizar com as suas palavras, amigas, fraternas. E, uma ocasião, eu estava numa cidade, num dos estados aqui do Brasil, e, após a palestra, uma senhora me procurou e perguntou, a senhora é do Rio de Janeiro? Sim, moro no Rio. Por acaso conhece o Amazonas Hércules? E eu, então, disse, por acaso, ele é meu filho. Ela falou, filho da senhora? Do coração. Que ele costumava, toda manhã, às seis horas da manhã, ele ligava para mim e dizia, minha mãe. E eu dizia, ô, meu filho. Então, eu o adotei. E ela sorriu e disse, gostaria que a senhora agradecesse a ele. Ele salvou a minha vida. E eu disse, que coisa boa. E ela, eu vou contar sucintamente e eu vou passar para vocês. A história minha com o Amazonas Hércules. E ela começou a narrar, e eu vou simplificar para vocês, porque é encantador o trabalho de fraternidade, que as pessoas podem fazer, que você pode fazer também. Ela contou mais ou menos assim. Eu conheci alguém quando eu estava com os meus 15 anos de idade. Era uma pessoa bem mais velha do que eu. Uma diferença razoável de tempo de vida. Mas foi amor à primeira vista. Eu senti uma atração muito grande por aquela criatura. E a ternura com que ele veio falar comigo por primeira vez, me encantou totalmente. E nós nos apaixonamos. Ele estava assim, meio preocupado de falar com os meus pais. Eu era filha única na minha família e tinha um irmão. Também só ele. Éramos nós dois na nossa casa. E o meu amor ficou preocupado de falar com os meus pais, exatamente pela diferença de idade. Mas eu estava encantada, eu estava apaixonada. Então eu praticamente o arrastei para a minha casa. E realmente para os meus pais foi alguma coisa inusitada. E depois que eu o apresentei e que falei do meu amor, do nosso amor, mais tarde os meus pais vieram conversar comigo, meu irmão também, dizendo da diferença de idade, que eu era muito jovem, eu tinha apenas 15 anos e ele já com muito mais que isso. Se eu não gostaria de pensar mais e me afastar um pouco para ver se realmente era verdade, eu não aceitei o alvitre. E com menos de um ano de namoro, de noivado, nós nos casamos. Eu estava infinitamente feliz. Vamos passar a lua de mel numa praia e tudo era encantamento. A beleza da paisagem, o mar agitado, as árvores verdes, o hotel lindo para onde ele me levou, tudo era tão encantador, mas o que era mais encantador era a presença dele. Aquela maneira gentil que tinha de me despertar pela manhã, o carinho, quando preparava a xícara de café para mim, tudo era encantamento na nossa vida. E nós estávamos passeando na praia, de mãos dadas, eu olhando para ele e ele olhando para mim. Dois pares de olhos se encontrando e falando tanta coisa que a palavra não é capaz de dizer. E então ele me perguntou, por acaso você pensou em filhos? E eu respondi sorrindo, muitos, muitos. Penso no mínimo de dez. Dez filhos para começar. Ele sorriu e disse, possivelmente eu não tenho mais idade para tantos, mais uns dois ou três. E eu respondi, não, dez, dez está bom. E ficamos nos dez ou nos dois ou três. E voltamos para casa, eu continuava feliz. A casa que ele preparou para mim parecia uma casa de sonhos. Tudo ele pensou para o meu bem-estar, para eu estar contente, estar feliz. A única coisa ruim na nossa vida é que ele tinha que viajar. Ele viajava, às vezes passava uma semana fora, mas me telefonava todos os dias, duas, três vezes por dia. E no retorno, era sempre uma festa, uma festa de amor. E foi assim que se passou um ano, dois anos, três anos. e aquilo que nós esperávamos com tanto anseio, com tanta vontade, não chegava. Que era um filho para completar o nosso lar, o nosso jardim do Éden. E quando já estávamos no final do quarto ano de casado, ele perguntou, parece que, parece que Deus não quer que a gente multiplique os nossos sonhos. o que que você acha de nós adotarmos uma criança? A reação dentro de mim foi instantânea. Não, não, não. Jamais eu iria aceitar o filho de outra mulher dentro da nossa casa. Eu sei que eu posso conceber, você pode, nós podemos. Vamos ter os nossos filhos. eu não poderia aceitar nunca uma criança que não fosse nossa. Ele se calou, não tocou mais no assunto. E procuramos médicos, procuramos tratamentos, fizemos o que podíamos, pensando nos filhos que poderíamos ter. E mais um ano se passou. E ele aguardou. e um dia, enquanto passeávamos no jardim da nossa casa, olhando as flores que haviam desabrochado numa tarde agradável de primavera, ele então voltou a dizer, seria tão bom, um sorriso de criança, uma voz infantil, pensa, meu bem, nós poderíamos, eu disse, nem fale, não fale, eu não aceito, eu não quero. E por primeira vez, tivemos uma rusga de verdade. Eu me exaltei e fiquei aborrecida. E a partir daquele dia, eu comecei a mudar o meu temperamento, irritadiça, aborrecida, sempre respondendo mal, sempre agoniada, pensando nas coisas que poderiam estar na cabeça dele. Talvez, ideias e mais ideias negativas vinham e eu não conseguia dormir direito. E a nossa vida, que era um verdadeiro sonho, começou, de repente, ficar aborrecida. aborrecida, eu estava constantemente de senho carregado e ele, às vezes, se quedava me olhando e eu pegava aquele olhar e eu tinha a impressão que ele estava me reprovando com o olhar. Não conseguia ver a ternura que sempre via nos olhos dele. E ele começou a aumentar os dias fora de casa. Viajava e, muita vez, aquilo que era três, quatro dias se tornavam uma semana, dez dias e cada vez ele ficava mais tempo fora de casa e eu me atormentava com isso. Reclamava com os meus pais e eles diziam, minha filha, você precisa se acalmar, se tranquilizar, pensa, não há nenhum empecilho para que tenham filhos. Por que não atender o pensamento do seu marido? Cada ano que passa ele está mais para lá do que para cá. Enquanto você está florescente, ele está entrando num declínio. Por que não atendendo? E eu respondia sempre, não. Meu irmão chamava a minha atenção mas eu não ouvia ninguém. Eu queria ter o fim. Oh meu Deus, por que não podia? Se tudo estava bem, por que eu não conseguia conceber? E o tempo foi passando e ele ficava cada vez mais tempo fora de casa. E uma ocasião que ele disse que iria se demorar 15 dias, quando se passaram os 15 dias ele telefonou dizendo que teria que ampliar um pouco mais a sua estada fora de casa por injunções do trabalho e eu fiquei desesperada. Parecia que a casa estava me sufocando, não conseguia dormir de noite, andava para um lado, para o outro e eu vi que sobre a mesa as cartas a correspondência estava se acumulando e de vez em quando eu caminhava e passava por aquelas cartas e movimentava-as olhando e deixava de lado e continuava a caminhar. E então numa daquelas noites mal dormidas o telefone tocou e eu corri para atender. Era minha irmã. meu irmão quer que é médico em um grande hospital. Ele então disse irmãzinha eu estou aqui com a solução dos seus problemas. Uma jovenzinha teve um bebê esta noite e ela não resistiu. Não tem família, não tem ninguém. É indigente e o bebê está aqui. Naturalmente ele será encaminhado a uma instituição de caridade ou será posto para adoção. Oh, minha irmã, ele é ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Quem sabe? Pensa, minha irmã. Pensa. E eu então respondi ásperamente nem pensar. Não quero saber. Não quero. E bati o telefone. E continuei a caminhar feito uma louca de um lado para o outro. O telefone tocou mais uma vez e eu atendi. E então foi a hora que eu senti como se uma espada penetrasse o meu coração. Era uma voz feminina e ela falou assim, por quê? Por que você não sai da vida dele? Você está apenas atormentando-o. Você é um peso morto. Não lhe dá alegria, não lhe dá satisfação. Saia da vida dele. Eu o amo e ele me ama também. Tenho certeza que se você desaparecer da vida dele, nós poderemos ser felizes. E uma notícia para você. eu estou grávida e desligar o telefone. Eu pensei que eu ia enlouquecer. I ia enlouquecer. Saí correndo e me joguei contra a parede. Bati a cabeça com força. Eu queria morrer. O meu marido, o meu amor, o meu rei, o meu mundo. Tinha outra e era por isso que ele não retornava para casa. era por isso que ele dizia que tinha trabalhos a fazer. Eu estava sozinha. Então, olhei as cartas sobre a mesa e descobri um envelope azul, um envelope de papel ordinário e ali estava o meu nome e o meu endereço. peguei a carta maquinalmente, abri e peguei o papel, as letras muito mal formuladas, várias falhas, vários erros, mas ela dizia mais ou menos assim, minha querida irmã. Deus abençoe e dê paz ao seu coração. Eu sou um irmão, um irmão que vem das sombras da distância para dizer que vale a pena sorrir para a vida. e quando nós sorrimos para a vida, o sol do amor de Deus se abre dentro de nós e quando a luz do amor de Deus flui sobre nós, o calor, o calor bom toma conta da nossa alma e nós conseguimos perceber que somos filhos desse, desse sol de amor, desse sol de bondade, dessa experiência sublime que nos deu a faculdade de viver. E então, minha irmã, você verá que a sombra do sofrimento vai desaparecer paulatinamente e o seu coração vai se abrir como se abre as rosas no mês de abril e o perfume da vontade de ser bom, da vontade de amar mais ainda, vai tomando conta de cada célula do seu organismo. Então, permita que esse sol de amor que é Deus ilumine o seu coração e ele se abra para receber aqueles que possivelmente estejam sofrendo mais que você ou que estejam precisando do seu carinho, do seu afeto. experimente, experimente ser feliz e experimente tornar feliz às criaturas que estão em torno dos seus passos. Aquele papel caiu das minhas mãos e eu fiquei olhando para aquelas letras, aquelas mal traçadas linhas que estavam diante de mim, pedindo que eu recebesse a luz do amor de Deus dentro de mim e que pudesse oferecer essa luz a outros que talvez precisassem mais do que eu. E então, alguma coisa se rompeu dentro de mim e eu tomei o telefone e disquei um número que eu conhecia tão bem e do outro lado a voz carinhosa do meu irmão respondeu e então eu disse tudo bem, tudo bem, é o meu filho ou a minha filha que está aí esperando e ele disse a sua filha então enrole para mim eu quero eu vou pegar agora não, não, irmã espere eu vou levar para você amanhã e depois nós precisamos conversar acertar coisas legais não quero saber você cuida de tudo isso eu quero a minha filha mas você não tem nada eu vou amanhã assim que oh meu Deus assim que o sol nascer eu vou eu vou preparar tudo e logo ele já deu a notícia a papai e mamãe eu recebi o telefone de papai e depois de mamãe e eles dizendo da alegria e no dia mal o sol raiou mamãe já estava em casa e começamos a preparar o quarto do meu bebê o quarto que eu já havia mais ou menos organizado para os filhos os dez filhos que nós teríamos e que não chegaram então corremos para as lojas era uma festa a minha casa de repente iluminou-se naquela festa de papai mamãe meu irmão a gente preparando o quarto preparando o berço preparando as roupinhas do meu bebê e ela veio e de repente a minha casa triste estava iluminada estava florida e havia o choro de criança dentro da minha casa só havia uma falha naquele ambiente de alegria e de festa ele eu olhava para o telefone que não tocava não contei para ninguém daquela voz que me disse eu estou grávida eu não contei apenas aquele espaço doído no peito permanecia já fazia uma semana que o meu bebê estava em casa e uma semana que ele não ligava para mim uma semana ele nunca passou tanto tempo sem me ligar e eu pensava na outra que possivelmente estaria em seus braços acariando uma barriga onde um coração de bebê palpitava na expectativa de nascer e numa noite em que eu havia deixado meu bebê no berço e estava descendo a escada para o primeiro andar onde iria preparar a mamadeira para mais tarde eu escutei o som da chave na fechadura o meu coração pulou no peito e começou a bater a toda velocidade e então a porta se abriu e ele colocou duas malas no chão e ficou parado me olhando eu estava no meio da escada e fiquei olhando para ele durante quanto tempo nós nos miramos eu não saberia dizer e de repente ele deu dois passos mais um e eu desci um degrau desci outro e corri corri para os braços dele ele abriu os braços ele apertou naquele peito que eu amava tanto e que acreditava ter perdido para sempre senti os lábios dele no meu rosto nos meus cabelos e eu então desfiz o abraço e segurei na sua mão e ele sorriu e eu então o puxei e ele disse espera vou fechar a porta e eu desce deixa pra lá e corri com ele para a escada acima então parei diante da porta do quarto da nossa filha e disse a ele abra ele abriu e olhou pra mim olhou para dentro do quarto voltou a me olhar deu alguns passos aproximou-se do berço e ficou olhando olhava pra mim olhava pro berço e ele sorria e duas lágrimas enormes escaparam dos seus olhos e então ele voltou e me abraçou e nos abraçamos e eu disse é a nossa filha a nossa filha que estava esperando o papai para que o papai pudesse naturalmente dar-lhe um nome e ele não conseguia falar perdeu a voz bem essa é a minha história e eu quero que você diga ao Amazonas Hércules que foi a carta dele que abriu meu coração para a luz de Deus e quero que você diga a ele que nós já temos sete filhos desde aquela primeira que o meu irmão mandou pra mim como uma bênção de Deus nós já temos sete filhos em nossa casa e que eu estou muito feliz muito feliz e eu então utilizei o espaço que ela me deu para perguntar me perdoa mas eu gostaria de saber aquela voz no telefone ela disse esquece nunca mais ouvi falar nunca mais ligou pra mim desapareceu e eu nunca perguntei a ele se era verdade ou não e eu disse que bom eu vou dizer ao meu filho para que ele continue a escrever e eu gostaria de dizer a você que as mal traçadas linhas são feitas com muita dificuldade como ele é ranceniano os dedos já estão todos curvos então ele coloca o lápis entre aqueles dedos encurvados e bate com o lápis no teclado da sua máquina de escrever é muita dificuldade e parece que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil e ela disse o importante não são as letras como são escritas o importante são as palavras como são encaixadas e formuladas diga a ele que eu beijo aquelas mãos e peço a Deus que essa luz que emana dessas mãos e desse coração não deixe nunca de se derramar sobre a terra então vejam bem quanto bem se pode fazer uma redundância veja bem quanto bem se pode fazer você também pode uma palavra amiga uma carta escrita um recado que vai quanta coisa boa pode despertar na alma de alguém seja feliz sorria não permita nunca que um pensamento uma ideia tire de você a alegria de ser a alegria de viver de ser Obrigado.